Pois não, João, informação pra gente, João. O Ministério Público Eleitoral pediu a suspensão do registro de candidatura de Pablo Marçal do PRTB à Prefeitura de São Paulo ao alegar abuso de poder econômico por... Ah, claro, abuso de poder econômico, porque o bolo só tem um fusquinha, né, o céu tá preto, é isso. Ah, claro. ...parte do coach. A representação que acusa o empresário de promover campanha nas redes sociais de forma ilícita foi apresentada pelo Diretório Municipal do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, da candidata e deputada federal, Tabata Amaral. A ação foi protocolada... Ah, então ele deixava vocês no debate, aí vocês escolhem não ir mais pro debate, e assim, ah, como eu não posso vencê-lo, vou tirá-lo da eleição. Caralha! Vocês são, gente, pelo amor de Deus, se isso acontecer, é assim... ...no último sábado foi conduzida pelo promotor eleitoral Fabiano Augusto Petian. Segundo ele, Marçal usou colaboradores para difundir o conteúdo da campanha nas plataformas, frequentemente sem a devida transparência sobre os recursos financeiros. O promotor solicitou que ao final da análise o registro de Marçal seja cassado e declarado inelegível por oito anos. Ao poder 360, por meio da assessoria de imprensa, o coach disse que, abre aspas, não há financiamento nenhum por trás disso, nem na pré-campanha, nem na campanha. Fecha aspas. O Ministério Público Eleitoral mencionou uma reportagem do jornal O Globo que mostrou que Marçal teria aumentado a audiência nas redes sociais, oferecendo benefícios financeiros aos apoiadores. O promotor citou ainda que o impulsionamento pago é proibido pela legislação eleitoral. Impulsionamento pago é proibido? Ah! What? Pode colocar anúncio na Globo, nas rádios de esquerda, aí pode, né? Anúncios, aí pode tudo agora. O cara pode pagar na própria rede social pro YouTube divulgar. Jesus. Para contornar a restrição, o candidato supostamente não realizou o impulsionamento de forma direta, mas incentivou que cabos eleitorais ou eleitores o fizessem voluntariamente. A legislação eleitoral veda... Então ele fez as pessoas fazerem voluntariamente. Isso é um crime. O financiamento de propaganda por pessoas jurídicas. Desculpa, eu sou um zé qualquer, hein? Mas vou ajudar a justiça a entender aí o Ministério Público Eleitoral. Eu não sei quando foi, mas talvez há três meses, quatro meses, eu não vou acertar a data não. O Pablo Marçal esteve no pânico. Esteve ali ao lado do Emílio. Exato. E ele disse pro Emílio o que faz com relação aos seus conteúdos e o que ele oferece pra influenciadores. Essa turma que vive da internet, o que ele faz? E quero ver como vão conseguir mensurar na justiça, o Ministério Público Eleitoral, como vai poder mensurar algo que ele já cantou a bola lá atrás, que é uma prática. Eu vou tentar aqui ser o mais claro possível diante daquilo que eu aprendi. Vamos lá. Por exemplo, hoje, a gente está esperando, existe uma expectativa do Marçal conversar conosco. Veja, não está confirmado, mas existe a expectativa. Caso ele dê entrevista pra Oliveira de hoje, existe, nesse momento, aguardando essa possibilidade, um exército de profissionais deste universo digital, prontos pra efetuarem o que nós chamamos de recortes. Vai pegando a fala do Marçal aqui, recorta, põe na rede. Não é só recorte, aí vocês fazem o recorte, tem gente que faz react aqui, ó. Recorta, põe na rede. Voluntariamente. Recorte, viraliza, recorte. Por quê? Porque dentro do perfil do cara, do Zezinho da Manteiga, ele colocou lá uns recortes do Marçal, ele consegue viralizar os recortes do Marçal, e quem remunera o Zezinho da Manteiga é a plataforma. É o TikTok, é o YouTube, é o Instagram. Não é o Marçal que banca o Marçal... Não, nem ele que induz. É o Marçal... Não, é o Marçal... Acho que em um momento, talvez. Em algum momento, ele... Não sei. Não, estou falando de quatro meses, Cláudio. Enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Ele falou assim, ó. Tem um caminho. Vocês querem ganhar dinheiro comigo? Não, e esse é o mecanismo de engajamento dentro da rede. Profissional. Não tem nada a ver com o processo eleitoral. Não, é isso que eu estou dizendo. Se eu pegar, por exemplo, uma imagem minha com o Frota, e o Frota com um pingolim desse tamanho, vai viralizar, não vai? Não sei. Ou vai, vai virar uma piada. Vai que tem gente que fala, não é desse tamanho e tal, não sei. Não sei. Mas você cria uma coisinha dessa, viraliza. Sim. Tá. Isso daí é uma prática desse universo. Sim. Então não dá para dizer que a campanha eleitoral... É isso que eu estou dizendo. Não depende da vontade do... Não. Não. Eu faço isso, o Frota não tem controle sobre isso, o Marçal não pode querer me processar. Exato. Mas, Claudio, é aí que eu estou dizendo como é que o Ministério Público Eleitoral vai poder mensurar algo que já é realizado há muito tempo, há muito tempo, por pessoas que fogem do controle do Pabllo Marçal, fogem do controle do Pabllo Marçal e que ganham dinheiro com as falas do Marçal. Eu tenho medo de uma coisa, Alexandre. Qual é? De repente, lá no gabinete de alguém, no MP, ou de repente no gabinete, não sei, alguém do TRE, Tribunal Regional Eleitoral São Paulo, alguém fala, seja criativo. Mas, Claudio, eu entendi. Eu entendi o seu medo. Esse é o medo que a gente tem. Quando a justiça deixa de ser confiável e passa a ser interpretada como agente político de grupos políticos, que é o que está escancaradamente sendo exposto no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, a gente perde a confiança na justiça. Sim, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, Claudio, é o negócio de muitos seguirem o Pabllo Marçal. Independente do processo eleitoral. Independentemente do processo eleitoral. Estou te dizendo, a saída do Marçal ao pânico, não sei quanto tempo faz, três, quatro meses, cinco meses, eu não sei, não consigo lembrar. Explicou o mecanismo de atuação. Ele falou o seguinte, os caras pegam a minha imagem, pegam os meus recortes e colocam nas redes deles mesmos. Vou te dar um contraponto. E ganham dinheiro. Vou te dar um contraponto. Defesa do Marçal. E o Pabllo também ganha dinheiro, porque vai ficando mais famoso, né? React é a coisa mais comum, tem gente querendo destruir o nosso canal aí nesse país, mas é a coisa mais comum que tem, cara. Tá... Marçal. É assim que a internet gira. Puxa tem busca da Mind8, tem contrato com a Mind8 e ganha dinheiro com a Mind8. Pronto. Isso é uma relação de engajamento profissional que poderia afetar dentro da leitura do processo eleitoral. Teriam que achar uma relação de contratos do Marçal com esse monte de gente. Ah, não tem? Não tem? Então não tem. A Mind8 tem um pacote contratado e tem dinheiro pra todo mundo. E a Mind8 escala uma boca e ela faz campanha eleitoral o tempo todo. Fica soltando um monte de informações. A Mind8 faz isso. E aí vocês calam a boca do Ministério Público Eleitoral, não fazem nada, não fazem nada no combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. A Mind8 pode fazer o que quiser. Aí pros outros, entenderam brasileiros? É. Se não acharem contratos que nem a Mind8 possui, não dá pra querer condenar o Marçal dentro do devido processo legal brasileiro. Se usar a criatividade. Só sendo criativo. Só sendo criativo. Aí viu a assessoria do Marçal. Ai, Jesus. Divocacia funciona pra isso. Não, exato. Agora eu quero ver como é que vão fazer. Eu quero ver. De verdade. Eu quero saber como vão fazer. Porque se é uma prática do cidadão, se ele não paga pra esses caras recortarem os vídeos e publicarem os vídeos e ganham dinheiro assim, eu quero saber como é que a justiça vai agir. Nós estamos aqui falando uma notícia. Então, quer dizer que se eu falo notícias sobre o processo eleitoral e a notícia que a gente solta aqui dá 300 mil visualizações ou um milhão de visualizações, dá pra alguém entrar contra o candidato alegando abuso do poder econômico? Porque a gente falou de um candidato, entendeu? Estão querendo cercear a liberdade de expressão difusa, pulverizada que a sociedade tem. Mas essa é a função da tábata. A tábata é para choque de comunista. Tá ali pra isso. Menina, jovem, realmente, tem uma carreira educacional super elevada, mas vive em berço de ouro. Nasceu humilde, mas é rica, vive companheira ou casada com um cara muito rico, tem um padrão de vida de deputada muito rica. Tudo isso daí é muito rico, entendeu? Para choque de comunista. Essa é a função da tábata. Por isso que tá isso. Beleza. Tá indo? Obrigado, Claudio. Até quinta-feira, querido. Muito obrigado, espero que, dentro do que eu tenho que atender agora, eu vou ficar ligado para ver se tem a participação. Estamos aguardando. Do inominável. A qualquer momento, a qualquer momento. Se der tudo chato, vai falar. O sistema tá querendo fazer com o Marçal o que fizeram com o Bolsonaro, né? Na eleição de 2022. Mas é aí que eu olho com atenção para o cara. É impressionante, né? É aí que eu olho. Se tem perseguição... Quem tá perseguindo? Ninguém fazia isso com o Dória, não. Com o Dória o sistema não foi contra. Não. Não. O Dória entrou como não sou político, mas o sistema aceitou o Dória. Exato. Interessante, né? Ó, assistam a Aure Verde. O sistema pode ter aceitado o Dória. Mas nós somos o primeiro canal aqui a avisar quem era o Dória. Tá lá em 2018. E pagamos muito dinheiro por causa disso. Mas enfim, até a próxima. Tchau, tchau.